Primeiramente, parabéns pela vitória, mais um. Só que hoje eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco diferente, né? Já também projetando o próximo jogo contra a equipe do Flamengo, mas hoje eu consegui observar uma equipe muito abaixo do normal em comparação aos últimos jogos, pelo menos nos últimos cinco jogos. Acho que foi uma atuação relativamente muito abaixo do normal. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação justamente do que tirar de positivo e de negativo da partida de hoje, já projetando a partida contra o Flamengo. Muito obrigado e parabéns pela vitória. Bom, boa noite, obrigado. Eu acho que o principal ponto positivo é que essa sua análise demonstra que a gente conseguiu um grande objetivo, que é mudar a expectativa de vocês em relação ao que se espera dessa equipe. Porque a gente produziu para fazer muito mais gols. Claro que tem pontos a melhorar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, assim como o jogo do Boa Vista, a gente acabou dando oportunidades que, normalmente, a gente não dá aos adversários. Mas a gente produziu, gerou volume, gerou situações, precisa definir melhor. Eu acho que as oscilações vão acontecer, ainda mais depois do último jogo, que foi um jogo que exigiu bastante da gente, um intervalo curto, a gente com pouco tempo para ajustar as coisas. O outro ponto positivo que eu posso destacar é que a gente conversou bastante sobre a importância de a gente fazer um jogo para conquistar uma possível vantagem de dois resultados iguais, porque isso é mérito do nosso trabalho, é sinal de que a gente trabalhou bastante e bem nessa primeira fase, era um objetivo, a gente conquistou esse objetivo. Eu acho que são esses os pontos positivos. A gente, mais uma vez, acabou entrando com uma equipe diferente. A gente falou isso outras vezes. Hoje, a gente tinha a situação do Léo e do Piton estarem pendurados, não queria correr o risco de tomarem um terceiro. E também a oportunidade de dar oportunidade a outros jogadores, o Anderson, o Paulo Vitor, começar um jogo. A gente segue naquele processo, apesar de estar na eminência de ter decisões importantes, naquele processo de fortalecimento da equipe, do grupo, do elenco, de conhecimento, de olhar os jogadores, de colocar para jogar, de crescer com os desafios, com as oportunidades. Então, a gente segue nessa batida. Boa noite, professor Barbieri, Deco, da Colina, lá do canal Mário Coelho Vasco e hoje vascaímos. O Léo fez muita falta. A gente viu que hoje o time saiu muito na base do chutão. Então, assim, numa falta do Léo, o senhor não pensa ainda continuar saindo nesse toque de bola pelo chão, com a posse de bola em si do Vasco, ao invés de sair rifando a bola? Eu acho que tem mais a ver com o momento e com a circunstância do jogo do que, propriamente, com a ausência do Léo nessa saída. A gente acabou perdendo uma bola com o Andrei, eu acho, com um passe por dentro do Léo. E como a gente não estava conseguindo ampliar a vantagem para ter uma segurança no placar, a gente acabou ficando um pouquinho ansioso em defender o resultado, procurou fazer um jogo um pouco mais seguro. Outra situação que contribuiu para isso foi que, em muitos momentos, eles deixavam os homens de frente no mano. E a gente sabe que o Pedro normalmente leva vantagem para segurar essa bola. Então, é uma situação que a gente trabalhou para explorar também. Talvez hoje a gente não tenha conseguido ser tão efetivo quanto foi em outros momentos. Mas, por isso, às vezes, um pouquinho dessa saída mais longa para tentar encontrar o Pedro segurando essa bola, acionar os homens que vêm de frente e já ligar rápido esse ataque. Claro que o Léo vem em altíssimo nível, é normal que a gente oscile um pouquinho na ausência dele. Mas eu acho que o Anderson fez um bom jogo, fez um jogo seguro. Depois, ele mesmo, acho que por falta de ritmo, acabou pedindo para sair. E o Zé entrou. Acho que é importante. É um jogador que tem muito talento, muito potencial. É um jogador que tem essa capacidade de ajudar bastante na construção. E é importante que ele vá ganhando os minutos. Oi, Barbieri. Boa noite. Joel Silva, do lance. Mais uma vez, teve um pênalti desperdiçado da equipe do Vasco. São três pênaltis. Dois, que bom para o Vasco, não fizeram falta, mas um acabou fazendo contra o Volta Redonda. Eu até fiz um levantamento sobre o Pedro Raul. Ele até tem bons números na carreira. São 11 pênaltis cobrados, 8 convertidos. O Alex Teixeira, também no levantamento, também costumou bater pênaltis e fazer. Então, o motivo. O que você atribui a essa perda de pênaltis? É, talvez, uma pressão pelos pênaltis perdidos anteriores? Mérito do goleiro? Talvez tenha que treinar um pouco mais? Onde você tem que atacar esse problema? E o que você acha, os motivos que fizeram os jogadores perderem três pênaltis seguidos? Acredito que, puxando de memória, não lembro disso ter acontecido com nenhum clube. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Eu vou começar pelo final. Acho que já teve, sim, outros momentos em outros clubes que aconteceu. Me lembro de momentos em que o mesmo jogador acabou perdendo algumas cobranças seguidas. Três, enfim. Mas também acho que não vem ao caso. A gente sempre treina, especialmente em vésperas de jogo. E como a gente tem jogado bastante, a gente tem sempre treinado. O Pedro e o Alex são dois jogadores que sempre estão na lista. Não tem uma explicação fácil para te dar. Se fosse um ponto fácil, a gente já teria resolvido. É claro que incomoda a mim, incomoda a eles principalmente. Mas é o que você frisou. Eles têm um histórico de aproveitamento bom recente. Eu não consigo entender por que não aconteceu da gente fazer. Talvez seja mérito do goleiro. Talvez um pouco de ansiedade. Especialmente o Pedro no segundo, por ter pedido um anteriormente. Não acredito que o Alex tenha ficado pressionado por essa perda dos outros dois. Talvez cansaço do último jogo. Difícil explicar. Não tem uma explicação, mas a gente segue trabalhando. Tem outros jogadores que também sempre treinam. Que sempre estão na lista de batedores ali. A gente precisa encontrar alguém que consiga ser um pouquinho mais assertivo. Acho que é isso. Ainda bem que não fizeram falta nas últimas duas partidas. Barbieri, boa noite. Duda Dalponte, do Grupo Globo. Essa vitória de hoje deu uma tranquilidade a mais para o Vasco. Que agora vai poder empatar com o Flamengo nos dois jogos. Isso realmente é uma tranquilidade? Vocês vão para o jogo um pouco menos pressionados? Sabendo também que venceram o Clássico na primeira fase? Boa noite. Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos dois confrontos a gente tiver dois resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante. Mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante. Ou que a gente nem precise. O ideal é isso, na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer dois grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso. Não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe. Uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos. Um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os dois jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões, porque ele estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco. E como a gente está nesse processo ainda de construção, que eu tenho falado bastante, é importante se acostumar a decidir. Claro que a gente quer decidir a nosso favor, mas só de estar na decisão é um ponto positivo e importante. Barbieri, boa noite. Lívia Laranjeira, da Globo. Eu vou te pedir licença para sair um pouquinho da análise do jogo, porque a gente vai ter um clássico na segunda-feira com o Ministério Público avaliando a necessidade ou a possibilidade de sugerir torcida única. O Rio de Janeiro tradicionalmente se manteve como um oásis com vários outros estados adotando o modelo da torcida única e o Rio ainda conseguindo ter clássicos com o estádio dividido. Queria saber a sua opinião sobre esse tipo de solução para o problema, que é um problema sério das brigas de torcidas, mas como é que você vê essa solução especificamente da torcida única? E pensando nos clássicos cariocas, o quanto isso comprometeria o espetáculo, o quanto comprometeria para vocês se eventualmente se adotasse essa medida? Obrigada. É uma pergunta difícil. Olha, eu não tenho a pretensão de ter uma resposta definitiva, porque é um tema complexo, difícil. Não é que eu queira ficar em cima do muro, mas é que eu não me julgo com a competência para dizer se é certo ou se é errado, se tem mais benefício do ponto de vista de segurança ou não. Eu acho que quando a gente chega nesse ponto, é sinal de que todos nós, e eu me coloco incluído no problema, todos nós como sociedade deixamos de fazer alguma coisa importante, deixamos de investir na educação, deixamos, enfim, a coisa degringolar para um lado, que é prejudicial para todo mundo. Eu, por princípio, gostaria que as duas torcidas convivessem, eu acho que engrandece o espetáculo, eu acho que é super benéfico. No jogo, no último jogo mesmo, um amigo tinha me pedido, e eu arrumei o ingresso para ele, ele foi, e ele era flamenguista, a gente está jogando contra o Flamengo, e ele foi com um amigo vascaíno, e ele me mandou um vídeo emocionado, os dois se abraçando depois do jogo, enfim, independente do resultado, os dois felizes por estarem juntos, por terem assistido um espetáculo, eu acho que é o ideal, é o que todo mundo espera, né? Agora, o Ministério Público tem que avaliar a questão da segurança, eu, de maneira nenhuma, colocaria isso na frente das vidas, ou, enfim, de alguma perda, algum tipo de violência. Barbieri, Tebro, aqui do Grupo Globo, boa noite. Muito se fala aqui da facilidade que a tua equipe tem de criar chances, do quanto a tua equipe gosta de ter a bola, mas eu queria tocar em outro ponto, porque o Vasco terminou a Taça Guanabara, é a equipe com o maior número de desarmes, o maior número de roubadas de bola durante a Taça Guanabara. A que você atribui essa estatística da tua equipe? Boa noite. Eu acho que tem a ver com... Não tanto com a estrutura de jogo, que a gente mudou bastante, que a gente variou bastante, tem a ver um pouco com o modelo, com a forma como a gente tem enfrentado, ou tem encarado os jogos, mas com uma característica que a gente tem buscado, que é de ser sempre uma equipe bastante agressiva. Mesmo quando a gente opta, ou quando o adversário joga a gente para trás para defender um pouco mais baixo, a gente tem procurado ser uma equipe que sabe em quais momentos, em quais zonas do campo, pressionar com mais intensidade, com mais agressividade. Isso tem feito com que a gente consiga uma eficiência positiva nesse sentido. Eu acho que vai por esse caminho. Não sei te responder mais além disso. Barbieri, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. Eu queria falar de dois momentos. Um é que, em um determinado momento, a torcida canta Ei, Vasco, vamos jogar. No final vem essa vitória, vem o gol do Pedro Raul. E o Urubu pode esperar a sua hora, vai chegar. Como é que você vê essa reação da torcida nesses dois momentos do jogo? Você já falou aí sobre esse jogo com o Flamengo, mas isso dá também aquela questão de equilíbrio, pés no chão e, ao mesmo tempo, sabendo que a torcida está ali, cobrando, mas apoiando. Como é que é essa mistura toda de sentimentos? Eu acho que o papel está no torcedor dele. O torcedor está no papel dele. Ele é emoção, ele vai do céu, depois desce, enfim. Eu acho até que, por isso, o futebol tem o tamanho e a dimensão que tem. Porque acaba saindo do aspecto racional, falando do torcedor, e entra no emocional, do ídolo, da questão. A questão deles estarem cobrando, como eu disse, no final das contas é positivo. É sinal de que hoje a torcida espera um nível aqui do Vasco. Não vai aceitar menos. Isso é ótimo. A gente também se cobra para sempre entregar aqui. A gente quer. É fruto do que a gente construiu nesse pouco tempo de trabalho. Em relação ao último canto, a rivalidade natural, volto até a dizer, respondendo a própria pergunta, é importante que a rivalidade fique dentro do campo, que a gente consiga conviver e entender que é um jogo de futebol. Do nosso lado, a gente quer ganhar demais. Do lado deles, eu tenho certeza que também, e faz parte do espetáculo, essa doação, essa entrega, para ganhar o jogo, mas tem que terminar ali, dentro das quatro linhas. Fora, a gente tem que se respeitar. É um ponto em que, muitas vezes, a gente não bate ou não se fala tanto. Quanto melhor for o meu adversário, melhor eu tenho que ser. Então, esse fato de um puxar o outro é o que torna o esporte tão bonito. Se não fosse isso, os recordes não seriam batidos, os números, ninguém procuraria melhorar. Então, a gente vai enfrentar um grande adversário, quer vencer. Hoje, eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana. A gente vai puxar eles, eles vão puxar a gente. A ideia é que seja um grande espetáculo e, da minha parte, eu quero sair vitorioso. Barbieri, boa noite. Igor da Band. Até em cima desse final de resposta, você acredita que esses jogos das semifinais vão ser um pouco diferentes do que foi o domingo passado por conta do Vasco já estar num processo mais avançado, já ter vencido o Flamengo uma vez e esse jogo tem um caráter mais decisivo já que leva uma das equipes à final? Eu não sei se os jogos vão ser diferentes. Eu acho que, via de regra, cada jogo é um jogo, é uma história, mas eu acho que, sem dúvida, o componente emocional talvez ainda esteja um pouquinho mais aforado, como você disse, pelo fato de ser uma decisão de que quem não conseguir sobressair está fora da decisão maior do campeonato. acho que isso, sem dúvida, traz um ingrediente, um ambiente e um contexto diferente. Agora, dentro do campo vão ser duas grandes equipes se enfrentando, buscando estratégias uma para sobressair sobre a outra, como normalmente acontece. Barbieri, boa noite. Parabéns pela vitória. O grande time do Vasco sempre teve um batedor de pênalti que a torcida falava o Roberto Dramitz, o Romano. E o Vasco, hoje, tem um batedor e outra coisa, hoje, o Vasco levou algum susto do Bangu. Por quê? Tem, a gente tem procurado, como eu disse, trabalhar, tem sempre jogadores que treinam consistentemente, a gente leva em conta a avaliação desses treinamentos para colocar o nome nas relações lá. Eu não acho que porque a gente tenha perdido os últimos três, e é claro que esse é um fato que incomoda, a gente deva dizer que não tem. O Jair, por exemplo, bateu contra o trem e fez. É um dos jogadores que está na relação, hoje ele não pegou, pode ser que no próximo jogo seja ele o primeiro. Como tem outros jogadores que treinam também, é um ponto que a gente vai ajustar sem dúvida nenhuma. E o segundo ponto era? O segundo ponto é, por que o Vasco levou sustituir hoje? Eu acho que duas questões. Primeiro, uma ineficiência nossa em colocar logo o placar maior, porque a gente teve muitas oportunidades para o próprio pênalti, como você citou, mas não só ele. Várias oportunidades de ampliar, e a gente não estava conseguindo isso. Toda vez que você deixa o adversário nesse placar mínimo, ele se sente vivo. Ele vai tentar buscar um resultado, ele vai tentar. se a gente consegue ampliar mais cedo, sem dúvida nenhuma, isso tira o ímpeto, tira o ânimo dele, a gente consegue controlar melhor o jogo. E depois tem a ver com questões de espaço, da gente muitas vezes, até na ansiedade de ampliar, a gente acabou ficando um pouco desorganizado nas transições, o fato que a gente não precisava por já ter a vantagem. Eu lembro que teve um lance um pouco antes do Barros entrar, em que o Jair foi apoiar, o Puma foi apoiar, todo mundo foi apoiar, e a gente acabou tomando o contra-ataque do contra-ataque, sem necessidade, porque a gente podia de repente chegar um pouco menos de jogadores, trabalhar melhor a jogada e estar equilibrado, mas é um ponto que a gente vai ajustar, sem dúvida. Barbieri, boa noite, Diego do Canal Votibolaço, parabéns pela vitória. Vou pegar seu trocadilho do começo da sua participação. Você disse que a imprensa mudou os olhos sobre o Vasco e exige uma atuação do Vasco hoje um pouco mais em cima. E eu vi uma construção sua de análise sobre o seu time, que lá na pré-temporada estão atrás dos grandes rivais do Rio. Você já brincou na vitória contra o Flamengo ou o Flamengo, que o Vasco é o time da virada, estava chegando, e o Vasco agora joga com a vantagem do empate contra o Flamengo. O adversário vem numa fase, num momento muito ruim. Queria te fazer uma pergunta um pouco diferente. Hoje, dia 9 de março, você considera a sua equipe, pelo momento do adversário, a vantagem favorita para o confronto? E uma segunda, os clássicos têm sido jogos muito pegados, com animosidade muito alta, e o Pedro Raul, em alguns momentos, ele tem se mostrado que tem perdido um pouquinho o equilíbrio. O Puma foi bem firme com ele hoje para afastar ele da confusão. Você já teve uma conversa com o Pedro, esse aspecto específico do Pedro te preocupa um pouco para esses jogos dos clássicos ter uma animosidade alta? Obrigado. Primeira pergunta, não. eu acho que, falando de equipe, de elenco, de jogadores, hoje o adversário está na nossa frente porque tem uma equipe mais acostumada às decisões do que nós. Eu digo isso como equipe. Não que a gente não tenha jogadores acostumados a decidir, mas eles, como equipe, têm nos últimos anos disputado muitas finais, têm ganho algumas, outras talvez não, mas eles têm uma equipe nesse sentido mais madura e é um desafio que a gente tem de enfrentar um adversário talvez mais maduro, com mais experiência, mais vivência nesse tipo de situação do que a gente tem tido. É um desafio e é uma lacuna que a gente tem que trabalhar para mentalmente estar equilibrado, estar forte, fora as questões técnicas e tudo mais. Então, não, não considero. Eu acho que a vantagem de dois resultados iguais, volto a dizer, ela pode ser uma vantagem se a gente conseguir construir, equilibrar os jogos e lá no final tiver empatado, beleza, mas isso é mérito do que a gente fez na primeira fase, eles tiveram oportunidade de fazer e não fizeram, então agora está no nosso bolso aqui, a gente vai fazer de tudo para não precisar usar. Em relação ao comportamento do Pedro, não, não me preocupa, eu acho normal, natural, ele ser exalto, porque joga de costas, muitas vezes acaba tomando choques e pancadas que incomodam ele, tem falado com o árbitro, eu não me lembro dele ter tomado nenhum cartão nessas situações, fico feliz que o Puma tenha segurado ele, que os outros jogadores também tenham tirado ele da confusão, eu acho que isso é um sinal também de crescimento e amadurecimento de equipe, sinal de que os jogadores estão próximos, que eles se cobram, que eles vão se ajudar em situações difíceis, então fico feliz com esse comportamento da equipe e o Pedro é um jogador que já tem maturidade, tem experiência, eu acho que ele sabe até onde ele pode ir, se eventualmente ele passar do ponto, a gente chama e conversa com ele.